Uma tradição de muitos anos, uma festa que encanta pela infraestrutura, atrações culturais e pelo povo guilhermense, amigo e hospitaleiro. A abertura do Arraiá de São João em Centro do Guilherme foi em grande estilo. A quadrilha local fez bonito e encantou o público. Um Arraiá que está muito bonito, né, agora que começou e já está dando show. Para onde a gente anda aí é muito difícil encontrar um lugar que preze a cultura igual Centro do Guilherme. E a gente fica muito gratificado de encontrar um Arraiá Bonita e um público para assistir a gente. É muito gratificante, é maravilhoso você dançar e mostrar que o povo está gostando do que você está fazendo, né. O prefeito Zé Didário estava acompanhado do vice-prefeito Ives Evangelista e do deputado estadual Josimar Maranhãozinho. Todos destacaram a grandiosidade do festejo, que é tradição na região. É motivo de grande alegria estar podendo realizar mais uma vez o Arraiá aqui de Centro do Guilherme. Eu só tenho a agradecer a todos que aqui colaboram com essa administração de verdade. Estamos aqui dando continuidade ao trabalho da dona Andetinha, juntamente com o deputado Josimar, juntamente com a Secretaria de Cultura de Centro do Guilherme. E assim como o vice-prefeito, me sinto honrado sendo o filho de Centro do Guilherme. Centro do Guilherme, desde o ano de 2009 que eu já tinha assumido esse município, os Arraiá têm sido um dos melhores do estado do Maranhão. E na gestão do prefeito Zé Didário não poderia ser diferente. Está aí o Arraiá em clima da Copa do Mundo. Fechando a noite, muito forró com Homem Mata, para alegria e delírio do grande público. Eita coisa boa! Eita que a administração de verdade é essa, senhor! Legenda por Sônia Ruberti